E aí, canceteiros? Lute aqui! Vamos conferir o trailer de God of War Ragnarok dublado em português. Acredito que esse trailer vai mostrar mais algumas coisas e também, quem sabe, podemos ter um pouco mais de entendimento que vem por aí. Então já deixa o seu like e inscreva-se caso não sejam inscritos e simbora! Vamos ver como é que está a dublagem em português, mas... Todo mundo tem segredos. Oi? Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Olha ele aí, olha o caba, olha o caba com as armas. Santa Mônica. Eu sei quem você ama. É o Tyr, aí, né? Matador de deuses. Ó, sabe da verdade. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Eu tinha o sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim? Não posso falar, mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Conflito de novo entre pai e filho. Eu não tenho certeza disso? Falso deus! Pelo pai de Sado! A morte pode me levar. Quando chegar a hora. Que massa, velho. Olha! O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Olha, velho. Os modos. Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Caramba! Pro monstro. Que mata sem nenhum motivo. Qualidade da... Da popônica, velho. Os gráficos ali. Olha. Essa imagem que linda, velho. O destino surpreende se você deixar. A eclipse. O sol. Caraca, velho. Mudou o sol de lugar. Faça o que for necessário. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Olha, velho. É uma cena mais linda do que a outra. Olha o Thor. Olha o Thor. Nós vamos fazer o nosso destino. E o Thor, ó. Tem uma barriguinha. Caraca, velho. Muito top, né, caceteiros? Que cena top. Vamos assistir aqui de novo do começo. Vamos tentar pegar algumas referências, algumas coisas. Vamos lá. Cara, está muito massa a dublagem. BR é muito linda, né? Caceteiros é... Olha só o Atreus. Falando que dublagem top, não é, velho? Cara, brasileiro realmente é uma das melhores dublagens do mundo, na minha opinião, velho. Ficou muito massa. Queria eu dublar o God of War. Quem sabe um dia eu dublo o Kratos, hein? Já pensou? E viu que o Atreus aqui já falou. Todos têm os seus segredos. Então quer dizer que o Atreus pode ter algum segredo. Que o Kratos não sabe ainda. Ou descobriu alguma coisa recentemente, né? E aqui, ó, Kratos, ó. Com as... Prince of Chaos, ele joga ali no chão. Tem esse machadão aí, que foi a esposa dele que fez pra ele, né? Por isso que ele usa tanto e gosta dele. E olha a qualidade gráfica do Kratos, velho. Os detalhes. Santa Mônica Studios, sempre fazendo um ótimo trabalho, velho. Olha o Tira aí. Ah, cara, esqueci a referência desse personagem na mitologia, mas ele diz aqui, ó. Eu sei que você é matador de deuses. Então quer dizer que Kratos não tem o que esconder mais por aí. Na verdade, no outro, né, já tinha aquele personagem lá, já sabia quem era ele. No caso, o Baldur. E perseguia ele o jogo todo. Matador de deuses. O que vocês querem de mim? Lutando contra essas mulheres aí, parecem umas valquírias, sei lá o que elas são. Dá pra ver agora que essa é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais frenética comparada ao primeiro God of War. E uma coisa que eu reparei aqui também, que tem referência a outros jogos também. Vocês vão ver daqui a pouco. É o deus da guerra que queriam. Aqui, destruiu ela, derrotou ela, ó. E vai levar pra algum canto. Olha, velho, Odin vem na casa do Kratos, velho. Caramba, velho, que top. Odin vem na porta de Kratos, velho. Pra dizer uma coisa dessa, é porque a coisa vai feder mesmo, velho. Ó, todo sangue das suas mãos. É que ele sabe do passado dele. Sabe as pessoas que ele matou. Sabe os deuses que ele matou. Nas mãos do seu filho. Olha, ó, a Trio sabe de alguma coisa. Ou tem alguma coisa que ele não falou pro pai dele. Cara, pra quem acompanhou o jogo anterior e sabe como ele acabou. A referência aqui deu em relação a esse personagem aqui. E a quem ele pode ser no futuro. Mano, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Aí. Tá vendo agora? Olha a cara da feia, velho, quando pega o negócio. Acho que é feia que pronuncia o nome dela. Sei lá, do primeiro God of War. Ela é a mãe de Baldur. Então ela sabe de alguma coisa. E depois que mataram o filho dela, ela ficou com revolta. E ela sabe de alguma coisa. Ou tá descobrindo alguma coisa? Eu não preciso que me proteja. Ele sempre... Tem certeza disso? Falso Deus! Pelo mais de Sano! A morte pode me levar. Rapaz, agora Kratos dizendo esse negócio aqui. E a Trio dizendo aquilo lá. Que talvez tem que proteger você. Tem certeza? Cara, será que finalmente, velho. Essa... Acredito que será uma trilogia. Uma trilogia. Será que finalmente Kratos vai morrer? Definitivamente a Atreus vai sumir o lugar dele? Olha o tamanho do monstro. Que lindo, velho. Talvez aqui já esteja deixando alguns... Alguns vestígios do que pode vir no próximo jogo. E olha só aqui a gameplay dele, ó. Tá uma coisa mais dinâmica. Lembra muito os God of War antigos. Você pode ver que aos poucos... Kratos vai retrasando de volta tudo aquilo que ele foi no passado. Aquilo que ele tentou deixar pra trás. O que você sabe sobre ser um... Claro que o Odin saberia quem era Kratos, né, velho? Alguém já venerou você na sua vida? Já venerou sim. Pra quem jogou God of War 2, sabe que no 1 ele virou o deus da guerra. E no 2, ele é adorado por vários guerreiros de Spartan. Que inclusive faz muita coisa e fala diretamente com ele. Então ele foi um deus da guerra adorado. E foi justamente isso. A ruína de Kratos. Já? Pra quem jogou God of War 2, como eu disse. Sabe que isso aconteceu com ele. Agora esse monstro aqui eu acho esquisito, velho. Olha esse golpe que ele faz aqui agora. É o mesmo golpe que ele tem no God of War Ascension. Tá vendo? Ele carrega as Blades of Chaos e depois ele joga no chão e explode. Cara, é uma referência aqui aos jogos antigos. Como eu disse. Aos poucos ele está retornando a voltar a ser o que ele era antes. É isso mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. É mesmo, velho. Agora pensa num caba que matou gente. Foi o tal do Kratos, velho. Pense. Pense. Agora essa cena é muito linda, né, velho? Eclipse do Sol, ó. O destino só prende se você deixar. O destino só prende se você deixar. E olha. Ai. Volta o clima na noite. Caramba, velho. Atreus aos poucos está mostrando os poderes dele, velho. O que for necessário. E o que ele fez? Retornou o dia... Não, no verdadeiro, o eclipse, né? Na noite. Hum, será que é alguma referência? Cara, e esse bicho aqui? Quem será isso aqui, velho? Não, porque estava escrito. Olha que coisa linda, velho. Os detalhes são muito bonitos. E olha o Thor aí, ó. E o Thor tem uma barriguinha, velho. Fazer o nosso destino. Olha o Thor aí, ó. Olha a barriguinha dele, ó. Eu sou o homem. Ele representa mesmo as pessoas nórdicas, ó. Que são uns caras bem fortes, assim. Não é aqueles barrigos de tanquinho bonitão que aparecem. Em Hollywood, não. Esse aqui é mais o estilo, mesmo que deveria ser o Thor. Parece mais. Torna-se mais realista. Pois é, caceteiros. Trailer muito top desse God of War, Hagnarok. Gostei da presença do Thor, velho. Dessa barriguinha dele aí deixa uma coisa mais original, por assim dizer. Cara, o de em vir na porta de Kratos é porque a madeira vai empenar a cobra, vai fumar. A merda vai fidir. Enfim, sabe o que é, né? Muito encrenca pela frente. Aos poucos as coisas estão sendo reveladas. Acredito que logo, logo, Atreus saberá o que o seu pai fez. O sangue que ele tem nas mãos. Todo mundo que aparece aí sabe do passado de Kratos. Então, logo, logo, a bomba vai estourar. E acredito que será um trilogia, caceteiros. E na terceira, teremos todas as explicações. Cara, como sempre, muito top God of War. Mas não acredito que... Mas não acredito que... Mas não acredito que...